Consagrar os santos olhos, além de renovar as promessas sacerdotais e abrir bem o dia da instituição dos mandamentos do amor, da Eucaristia e do sacerdócio. Motivos importantes não faltaram para que amanhã de quinta-feira santa, dia 28, reunisse um grande número de pessoas de vários cantos da diocese na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar. A celebração da Missa do Crisma, ou da unidade, foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom José Eudes Campos do Nascimento, e concelebrada pelos demais membros do clero diocesano e visitantes. Celebrar juntamente com todos os nossos padres, é poder renovar o compromisso do dia da nossa ordenação sacerdotal, do Espírito do Senhor que nos surgiu e que nos enviou para essa grande missão. E percebe essa unidade bonita e a presença dos leigos também que vem representando aí as nossas parógenas. Então eu digo que a cada ano eu marco essa celebração de contar com a presença de todos os padres, também leigos, representantes das nossas parógenas. É durante essa celebração que o Bispo abençoa os olhos dos enfermos e catecúminos e consagra o óleo do Crisma. Eles serão usados nos próximos meses no ano litúrgico. O óleo santo consiste em uma mistura de azeite extra virgem comum e essências de perfumes, sendo que cada pagância é única. A celebração também é chamada de Missa da Unidade, pois os sacerdotes se reúnem com o seu Bispo nesse dia para renovar as promessas sacerdotais, que foram proferidas no dia da ordenação sacerdotal, reafirmando assim o compromisso de servir ao povo de Deus. A cada dia eu confirmo a alegria, o agradecimento a Deus por ter me chamado para exercer o sacerdote. E de fato, uma celebração como essa me encanta, porque é uma oportunidade que temos para confirmar essa nossa entrega e essa nossa certeza de que não fazemos esse caminho sozinhos. Deus que nos inspira, que nos inflama com seu amor, nos motivando de cada vez mais crescermos, não somente na fé, mas no entusiasmo e no encantamento por fazer esse caminho de resposta renovada a cada dia. No final da celebração, ocorreu a distribuição dos frascos para as 44 paróquias representadas por leigos das respectivas comunidades. Foi muito gratificante para nós receber esse convite. Nós somos a pastoral familiar da Paróquia São Francisco de Assis. E é importantíssimo, a gente está indo levar esses olhos, que farão parte desse ano inteiro na nossa paróquia. É uma honra para a gente poder ter sido convidado. Estou representando a Capela da Santa Casa, só acolto lá, faço parte. Tenho 25 anos, sou funcionário há 25 anos. E é muita honra para a gente. Eu vim com a minha esposa e recebi esses olhos levados para nossos enfermos lá. Muito gratificante. Estou muito feliz com esse convite e poder estar aqui hoje. A gente, cada vez mais, a gente cresce mais na fé, acredita mais em Jesus. Sem Ele, a gente não é nada. Sem Deus, a gente não é nada, né? E é com muita alegria, com muito prazer que a gente representa aqui a Capela da Santa Casa para receber esses santos olhos. É uma honra para a gente, né? Inclusive, a gente participar também. Nós não estamos participando da missa, mas estamos participando aqui nessa função de organizar os olhos para levar para todas as paróquias das dioceses, né? Então, é muito significativo para a gente e muita honra para nós. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor.